Olá meus amigos, minhas amigas de Barra do Xosta, que alegria enorme voltar a falar com vocês, aqui que eu vos falo o deputado federal Sérgio Brito. Estou chegando. O Laine do Mista, o povo está do nosso lado, já visei que agora é onze, todo mundo organizado, onze oberta aí na Elton, porque o bravo tem nome, O Laine! Vem! O Laine com onze, O Laine com onze, O Laine com onze, O Laine com onze, é, porque o bravo tem nome, O Laine com onze, O Laine com onze, Vem! Nós tá Olaine no Insta, o povo está do nosso lado Já visei que agora é Onze, todo mundo organizado Onze é o pé da Inael, do Pouque, o bravo tem nome Olaine, Olaine com Onze Olaine com Onze Porque o bravo tem nome Olaine com Onze Olaine com Onze Porque o bravo tem nome Olaine com Onze Olaine com Onze Online com onze O bravo tem nome Albertaina Elton Eu estou online com onze Online, online Online com onze Como brindis soberbão Sou deputado federal pelo PSD Deputado federal pelo PSD Mas eu vim aqui hoje Dar apoio a esse grande investidor Que vai lá nas eleições Não é ele mesmo